Nosso Deus, repita comigo, Nosso Deus é fiel Quantos podem celebrar a Deus pela fidelidade Dele em suas vidas? Aleluia, aleluia, Te adoramos Pai Oh Deus, Te agradecemos pela Tua fidelidade Abra Sua boca e comece a exaltar o nome do Senhor pela Sua fidelidade Tu és fiel em nossas vidas Pai, Tu és fiel Confio em Ti, quando venho temporal Confio em Ti, quando venho de amar Deus, eu confio em Ti, quando sopra o vento E quando não entendo nada do que está acontecendo Eu só sei que quando eu estou fraco Tua força se aperfeiçou em mim Diz a Sua palavra Eu só sei que quando eu fracasso Tu és fiel, mesmo assim Vamos declarar a fidelidade desse Deus Diga pra ele Diga pra ele Tu és fiel E eu me prostro aos teus pés Porque tu és, tu és fiel Tu és fiel, tu és fiel E eu me prostro aos teus pés Tu és, tu és fiel, tu és fiel Tu és fiel, tu és fiel E eu me prostro aos teus pés Deus fiel, Deus fiel Tu és fiel, tu és fiel Eu só sei que quando eu estou fraco Já aconteceu com você? Tua força se aperfeiçou em mim Deus vai fazer isso com você Eu só sei que quando eu fracasso Tu és fiel, mesmo assim Aleluia Fiel, tu és fiel Eu me prostro aos teus pés Porque tu és, tu és, tu és fiel Tu és fiel E eu me prostro aos teus pés Porque tu és, tu és fiel Tu és fiel E eu me prostro aos teus pés Deus fiel, Deus fiel E eu, tu és fiel Tu és fiel Deus fiel Te adoramos Deus Tu és o Deus fiel O todo poderoso Deus O todo poderoso Deus O maravilhoso Deus Aleluia Aleluia Tu és fiel Senhor Senhor Tu és fiel Meu Senhor Dia Dia Magia Com bênçãos Sem fim Tu és fiel Me sustro aos teus pés 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 Tu és fiel Tu és fiel Mais uma vez, declare Tu és fiel Pega a sua mão e diga Tu és fiel Senhor Senhor Fiel 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 Tu és fiel E eu me prostro aos teus pés Porque tu és Tu és fiel Tu és fiel Declare Eu me prostro aos teus pés Porque tu és Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Aleluia Te adoramos Deus Fiel Fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Dá um sol Dá um sol Dá um sol pra mim Sol E pra continuarmos declarando a fidelidade de Deus Nós vamos dizer Tu és fiel Senhor Senhor Eu sei que tu és Às vezes Às vezes o diabo quer que a gente tenha dúvida quanto a fidelidade de Deus Mas nós sabemos Tu és fiel Declare Declare nessa noite Eu sei que tu és fiel Aleluia 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 E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber Faça essa oração comigo agora Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta Eu entrego pra Ele o teu louvor Ofereço a ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem O tudo é teu Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro Me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Aleluia Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Eu creio sim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Remanesces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Isso, coloque a mão no seu coração E declare Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Obrigada, Deus Obrigada, Deus Obrigada, Deus Obrigada, Deus Obrigada, Deus Fiel, Senhor Meu Deus Fiel Eu sei em quem eu tenho crido No Deus Fiel A mim Aleluia